Fala vocês lindões, Croiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a cena final de House of Cards 6 que teve a sua última temporada e ainda sem o Kevin Spacey, principalmente depois daquele escândalo de assédio mas pra ficar por dentro de tudo da série, se inscreve aí no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo House of Cards foi a primeira série original Netflix que estreou em 2013 e agora a gente vê a última temporada ainda com menos episódios, no total são 8 episódios e a gente pode conferir nessa última temporada finalmente a Claire no poder, né, exercendo aí o cargo de presidente e a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, principalmente depois da morte do seu marido e um novo destaque pra família Shepard, que é uma empresa privada que tentava tomar decisões políticas aí pelos bastidores, né e aí a gente dá de cara com esse episódio final, né, que foi nomeado de capítulo 73 e foi dirigido pela própria Robin Wright e respondeu a maioria dos questionamentos ao longo dessa quinta e sexta temporada, né como por exemplo, sua filha de fato ser do Frankie, como que ele morreu e principalmente que a família Shepard estava planejando assassiná-la e foi por isso que o vice-presidente lá de última hora, ele meio que saiu desse plano caso você ainda não tenha entendido porque que ele abandonou o barco num momento tão decisivo eu acho que uma coisa que é muito importante ressaltar de como essa temporada ela foi trabalhada, né você via que ela tem um tom mais artístico, um pouco mais teatral, né principalmente porque a gente envolve aí o passado da Claire, né, que é contado em flashback e como que tornou, né, essa decisão dela se casar com o Frankie, né principalmente porque ela veio de uma família que ela sempre fazia a vontade, principalmente de homens, né e como ali no Frankie ela viu como ela tinha essa oportunidade de ter fome que foi justamente como ela definiu aí a cena final entre o Doug e a Claire revelou que na realidade quem assassinou o Frankie Underwood foi o próprio Doug, principalmente porque o Frankie planejava assassinar a Claire e o Doug sabia que isso iria manchar a imagem dele sendo assim ele iria proteger o legado do homem, né, como ele mesmo descreveu então tudo isso arruinaria tudo que eles construíram e por isso que ele gritou com a Claire, né, ele queria que ela admitisse que o Frankie criou ela e ela não quis admitir de forma alguma e isso foi deixando ele com raiva, fazendo com que ele ficasse um pouco ali aquele abridor de cartas do Frankie no pescoço dela e quando ele pensou, né, ele teve um momento de baixar a guarda foi justamente porque antes dele entrar nessa cena ele até se pergunta assim, o que o Frankie faria com a Claire sendo que ela tá com um filho dele, né então é por isso que ele tem esse momento de hesitação porque ainda existe ali aquela criança que faz parte do legado do Frankie e principalmente porque ele ficou, né, aquele abridor de faca ali no pescoço dela faz com que aquela situação seja legítima defesa, né e sem falar que isso descarta ainda a possibilidade do spin-off do Doug e isso foi confirmado pelos roteiristas porque tinha sido cogitado, não sei se vocês sabem e além dela ter retrocado e perfurado ele ela colocou a mão pra que ele parasse de respirar sendo assim ela terminaria com a dor dele isso significa que os momentos finais de House of Cards justamente acompanham a visão sobre a vida que Frank falou lá no primeiro episódio em que ele se depara lá com o cachorro do vizinho e ele fala que ele não vai conseguir e quando ele tá sufocando o cachorro ele discute sobre a natureza da dor e que existem dois tipos de dor a dor que te faz mais forte ou a dor inútil o tipo de dor que não tá só sofrendo e ele ainda completa falando que ele não tem paciência pra dor inútil e aí 72 episódios depois a gente vê a Claire reproduzindo essa mesma cena só que com o Doug falando que a sua dor é inútil isso justamente significa a ascensão do poder do Underwood e também significa que a Claire vai ter a sua própria história então a gente tem aí momentos cíclicos desde o início da temporada até agora e isso foi confirmado pelos próprios roteiristas em uma entrevista à Venice Fair apesar do final da temporada parecer que ficou em aberto ela na realidade se encerrou né porque fechou um ciclo que nem eu expliquei aqui mas a gente sabe que a produção tem vontade de fazer um spin-off que nem era o caso do Doug mas por que não em um dos novos personagens eu acredito que provavelmente a gente poderia ver um spin-off da filha da Claire mais pra frente não necessariamente agora principalmente devido a mudanças né primeiro que aí no final do episódio o Doug traz aí os nomes das pessoas que queriam ela morta e isso faria com que ela combatesse aí a corrupção dentro da própria casa sem falar que ela é a primeira presidente mulher dos Estados Unidos e ela trouxe muitas mudanças feministas que a gente pôde conferir ao longo da temporada mas apesar disso tudo a série deixa bem claro que política é assim que funciona né porque não importa muito ter Janines da vida tentando contar essa história até o final a gente sabe que eles acabam sendo enterrados figurativamente falando mas deixa aí nos comentários você acha que é possível ter um spin-off de House of Cards você gostou como encerrou essa última temporada e também a história de House of Cards vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau tchau